Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais desta segunda. Hoje nós vamos falar sobre solidariedade, um modo de viver. Eu estou aqui com o Frei Sérgio Defende, que está criando o Centro de Reabilitação Infantil Três Anjos. Então vamos saber um pouquinho mais sobre toda essa ideia, de toda essa vivência do Frei, a partir de hoje no nosso programa. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E como sempre, antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira em dois horários da noite. Lojas Beneduzi, vestindo felicidade. Estou sempre muito feliz em vestir looks Beneduzi todos os dias aqui. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao RP Mercados, sempre com horários especiais para poder te atender. Além de um ambiente amplo, com muita mercadoria para ti lá no bairro São Cristóvão. Então aproveita. Quiron Centro Cultural, onde você encontra cursos de línguas, ensino superior, reforço escolar, entre outros cursos que a Quiron tem para te oferecer. Então passa na Quiron. Objetivo Ambientes Planejados. Onde, próximo aos bombeiros, aqui em Nova Prata, na Posta de Dina de Araújo, tem uma loja linda, uma esquina com móveis, decorações para o teu ambiente ficar especial. Se crede, gente que coopera, cresce. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. E a Ótica Bem Ver, com acessórios, tanto relógios, a questão de joelharia, também perfumes importados. E óculos de sol, grau, passa na Ótica Bem Ver. Então agradecendo a todos os nossos patrocinadores. O meu boa noite vai agora para o Frei Sérgio. Seja muito bem-vindo, Frei. Uma honra estar contigo aqui, saber um pouco da tua história e poder passar para as pessoas em casa. Boa noite, Laura. Boa noite a todos os telespectadores. É uma alegria estar aqui com vocês. Hoje é dia 4 de outubro, dia de São Francisco. Aqui para nós e para a humanidade toda é um dia muito importante. São Francisco é um santo, foi um santo que continua falando para a humanidade. Então acredito que é um dia especial hoje poder estar aqui com vocês. Combina tudo, né, Frei? Combina tudo. Tudo de acordo. É isso aí o nosso papo e com certeza. Então, com a bênção de São Francisco, vamos iniciar esse nosso papo. Vamos saber um pouquinho da sua história como Frei hoje. Como escolheu estar nessa vida religiosa? Como é que foi a tua vida? Bom, então eu sou aqui natural de Nova Bassano, aqui vizinho de Nova Prata. E há muito tempo eu decidi entrar para o seminário. Naquela época eu entrei para os Freios Capuchinhos para um detalhe que, digamos assim, não é o mais convencional. Eu tinha várias opções, mas com aquela idade, 15 anos, eu decidi entrar naqueles que estavam mais perto de casa. Porque naquela época o seminário aqui de Vila Flores era o mais perto aqui de casa. Então, eu acabei entrando em 97, fevereiro de 97. Já faz bastante tempo. E comecei a gostar, comecei a gostar dos estudos, comecei a gostar da fórmula de vida e estou aqui até hoje. Então, fiz todos os meus estudos e quando terminei a minha formação, aí veio a pergunta, o que eu vou fazer? Existia essa missão lá no Haiti. Então, eu já pensava nisso há muitos anos. Então, naquela época, eu me coloquei candidato para ir para o Haiti. E a gente sabe que falando no Haiti não é fácil. O Haiti, às vezes, assusta. E naquela época eu fui candidato único e tinha várias vagas. Então, claro que fui escolhido para o Haiti. Já se passaram 10 anos e estou lá até hoje. Claro, agora é uma situação um pouco diferente por causa da pandemia. Estou aqui no Brasil. Mas, se tudo der certo, janeiro ou fevereiro, voltaremos para lá. Tá certo. E, Frei, pensando hoje em estar no Haiti e ser um Frei Capuchinho. Porque a gente sabe que tem várias linhas na questão religiosa. Então, como tu vê essa linha dos Frei Capuchinhos terem a questão da solidariedade como princípio? Sim. Nós precisamos olhar hoje, o dia de São Francisco, olhar para São Francisco também. Claro que antes de São Francisco, nós temos o exemplo do Mestre Jesus. É ele que nos mostra a solidariedade. É ele que nos mostra como viver. É ele que nos mostra os caminhos. E São Francisco foi alguém que seguiu de perto os passos de Jesus Cristo. Então, digamos, nós, Frei Capuchinhos, aquilo que pede São Francisco é estar com aqueles que ninguém gostaria de estar. É claro, esse é um pouco ideal. Nem sempre as coisas acontecem como deveria ser. A gente vê muita coisa que não está bem no nosso ideal. Mas, o Haiti, claro que é um lugar privilegiado para isso. Ou seja, estar lá com aqueles onde ninguém quer estar. Evidente que, para mim, ninguém fica 10 anos no lugar. Eu fiquei 10 anos no Haiti. Eu gostei muito do Haiti, gosto do Haiti. E, por isso, pretendo e vou voltar para lá o ano que vem. Porque acredito que lá seja o meu lugar. O Haiti não é para todo mundo. Isso é certo. Mas eu acredito que o Haiti é para mim também. Tá certo. E, nessa vivência, 10 anos lá, a gente sabe que as questões que acontecem, já aconteceram, continuam, por vezes, chegando lá no Haiti, que são questões tristes que a gente vê. Ou a questão da fome, a questão de... As primeiras notícias, eu acho que quando alarmou mesmo foi a questão dos terremotos. Ou a questão de quando tudo piorou. Mas como tu vê essa vivência, estar lá e o dia a dia de estar lá? Sim. Então, o terremoto, o grande terremoto, foi em 12 de janeiro de 2010. Eu fui para lá em fevereiro de 2010. Ou seja, um mês depois do terremoto. Eu estava tão preparado com aquilo, porque antes de ir a gente acaba fazendo algum curso, a gente vai estudando alguma coisa. Então, eu estava bastante preparado, que eu achava que ia ter um impacto maior. Mas quando eu cheguei lá, claro, o Haiti, a capital estava ainda bastante destruída, porque aquele terremoto matou em torno de 300 mil pessoas. E deixou a capital e as cidades vizinhas, os arredores, bastante destruídos. Então, quando eu cheguei lá, eu me deparei com essa realidade bastante chocante. Mas eu estava preparado, então, consegui me adaptar com aquilo e tal. E até porque eu não fiquei na capital. Eu fiquei a 200 quilômetros de distância. Então, não tinha tantos impactos do terremoto. Claro, como foi na capital, todo o país sentia, né? Porque quem mora na capital é do interior. Com o terremoto, tiveram que voltar para casa e assim por diante. Já o terremoto de agora, do mês passado, esse sim foi lá onde eu, na minha cidade, onde eu vivia. Mas esse matou em torno de 2 mil pessoas. Foi menos impactante, porque foi em cidades do interior. Então, não foi na capital onde tem bastante concentração. E o Haiti tem bastante furacões também, tem bastante catástrofes naturais. Eu vivenciei uma, que foi o furacão Mathieu, de 2016, que destruiu bastante e também deixou bastante gente morta. Então, são realidades que lá acontecem esses fenômenos da natureza. E as condições das pessoas lá. Porque a gente vê que, por vezes, elas buscam novas oportunidades, elas vêm para outros países, vão para outros países, para buscar algo. Porém, a gente sabe que muitas vezes não tem essa condição e precisa ficar lá. Porque sim, quando a gente começa a entender que uma catástrofe, outra, e é um lugar que pode acontecer novamente outras situações. Como se vê esse povo hoje? O grande sonho da maioria dos haitianos, da grande maioria, principalmente os jovens, eu diria uns 90%, o sonho deles é deixar o Haiti. E a gente vê aqui no Brasil, também temos, mas o Brasil foi o sonho dos haitianos um pouco depois do terremoto de 2010. Que o governo abriu as portas, etc. E o Brasil, naquela época, estava numa situação melhor também. Então, eles procuraram vir para cá. Mas, desde sempre, desde muitos anos, o sonho dos haitianos é os Estados Unidos e a França, alguns outros países da Europa. Mas a gente sabe, e agora vendo as notícias nos últimos dias, que a questão da migração para os Estados Unidos está bastante difícil, está bastante complicado. Então, mas eles procuram sair e continuam procurando destinos. Brasil um pouco, Chile, Estados Unidos, Canadá e países da Europa. Então, esse é o sonho. Porque o Haiti, ele não vem mal dos últimos anos, ele não está nessa situação agora dos últimos anos. Nós temos que entender uma coisa, que o Haiti, ele se tornou independente em 1804. Para a época, para o mundo, foi uma situação bastante inusitada. Por quê? Foi o primeiro país negro a se tornar independente. E isso as grandes nações não aceitaram de jeito nenhum. Por isso, o que as grandes nações da época fizeram? França, que o Haiti se tornou independente da França. Estados Unidos e outros países fecharam as portas para o Haiti. Então, o Haiti ficou isolado desde há mais de 200 anos atrás. Claro que a culpa não é só dos países estrangeiros. O Haiti, os haitianos, quem fez a independência, foram heróis. Porque se tornaram independentes da França, do grande Napoleão Bonaparte da época. Então, foi um feito grandioso. Só que eles também, ao longo desses anos, logo após a independência, cometeram alguns erros. Por exemplo, a cana-de-açúcar era a grande riqueza do Haiti na época. Produzia muito açúcar. E os haitianos, com medo que os franceses retornassem depois da independência, o que fizeram? Destruíram com a maioria da plantação de cana. Então, aí que começou a miséria, o comércio, os países ricos se fecharam para o Haiti. E a dívida com a França e com outros países também foi muito cara, foi muito tempo para pagar. Então, a situação de pobreza do Haiti vem desde a época da independência, ou seja, há mais de 200 anos. E depois, ao longo de toda a história, tem problemas políticos, golpes e tudo mais. Até agora mesmo, em julho, o presidente do Haiti foi assassinado. E, digamos assim, não é todo dia que a gente escuta o assassinato de um presidente. Então, mas aí são os problemas políticos que vão envolvendo a vida daquela nação. É uma nação de gente, digamos assim, com vontade de liberdade e com vontade de conseguir algo melhor. Mas tem muitos problemas internos e que vem de anos, não é de agora. E quando a gente vê a questão sócio-educativa mesmo deste povo, como nós vemos hoje eles? Eles, eles, a questão da educação, a educação todos têm acesso? Eles conseguem ter uma boa educação ou o mínimo de educação? Sim, sim. Basicamente, sim, claro. Porque acontece o seguinte, no Haiti, todas as escolas, mesmo as públicas, elas não são gratuitas. Mesmo aquelas do governo, elas não são gratuitas. Elas têm que pagar o mínimo, às vezes. Mas você pensa uma família que tem três, quatro, cinco filhos. Mal e mal conseguem pagar para um. E os outros não vão para a escola. Então, por isso que ainda há os que não vão para a escola. Mas, em geral, tem, sim, tem educação. O nível educacional também é bastante, digamos assim, é bastante discutível. Nós, para os nossos olhos, não é o mais adequado. Alguns anos atrás, antes do nosso tempo, nós ouvimos os nossos pais falar das chicotadas na escola, do milho, embaixo dos joelhos e assim por diante. Lá, esse sistema, infelizmente, ainda funciona. Mesmo que o Ministério da Educação fez lá os decretos dizendo que professor nenhum pode bater numa criança. Mas isso não acontece. O castigo, ele é forte, ele acontece seguidamente. Mas aí vai também, por exemplo, das condições da escola. Porque você imagina um professor numa sala pequena, fechada, calor, com 40 alunos lá dentro, sem ventilação nenhuma, um calor. Como é que o professor vai ser? Os dois lados, é complicado a gente poder estar julgando sem viver a situação real, né, Frey? Agora nós vamos para um breve intervalo comercial. E após nós vamos voltar falando um pouquinho mais sobre essas questões que levaram, sim, à ideia de ter um centro de reabilitação infantil Três Anjos lá no Haiti. A partir de uma ideia do Frey e Sérgio. Então, fica conosco. A seguir, nós retornamos. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Viva a sociedade alternativa. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo. Inclusive para a sua vida financeira. O Cicred rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados, 10 anos e você de carro novo. A cada R$ 100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção! Os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos inovando para melhor te atender. Ótica Bem Ver. Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. A Manf traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manf Produtos Alimentícios. O sabor que faz a diferença. 80ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Dia 12 de outubro, às 15 horas, transmissão pela Conecta Mais TV. Apoio da transmissão. Átria. Carnevale Imóveis. Contabilize Serviços Contábeis. Funerária Dec Giovanni. Justi. Supermercado São Pelegrino. TMZ Pedras Decorativas. Zifarma Farmácias. Seres de Luz. Em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje. Estamos falando sobre solidariedade, um modo de viver. Estou aqui com o Frei Sérgio Defende, que está nos falando um pouquinho sobre toda a sua experiência de vida dentro do Haiti. E também ele vai falar um pouquinho sobre o Centro de Reabilitação Infantil Três Anjos, que será lançado a partir de fevereiro do ano que vem, de 2022. Então, para que todos nós possamos conhecer um pouquinho da causa e para quem se sentir tocado também pode estar ajudando. E Frei Sérgio, voltando então com o nosso papo, a gente falou um pouquinho sobre a educação, a gente falou um pouquinho sobre toda a questão do Haiti, sobre todas as atrocidades que aconteceram. Agora, o que mais dói lá é a fome. Sim. Tem muita coisa que dói, mas essa pode ser a que mais dói. A que mais chama atenção. Sim. É uma realidade básica de todo ser humano. Para você ter um pouco de dignidade, claro, para uma pessoa ter dignidade, precisa de casa, comida, vários aspectos. Mas a questão da fome, a questão da comida, eu acredito que esteja em primeiro lugar na questão da dignidade humana. Se você não tem o que comer, onde está a tua, a minha, a nossa dignidade? Quando a tua terra nos trouxe um dado da ONU, que a cada 13 anos um passa fome. Então, a gente já não está falando sobre dentro de tantos. é uma grande nação passando fome. E como tu vê isso? Sim, esse é o dado oficial da ONU de 2019. Tem outras fontes que dão um pouquinho mais, mas para mim eu fico nesse dado aí, que já é bastante alarmante. E não é só um dado que a gente busca na internet, nos sites que falam sobre essa questão. Então, eu vi isso na realidade e posso constatar que é de fato, se não é isso, é até mais o fato de haitianos passarem fome. Mas ficamos nesse dado. De cada três haitianos, um passa fome. E como as crianças não são lá muito bem tratadas, então, quem mais sofre com isso são as crianças. Quem mais passa fome são as crianças. Porque a criança ainda não se dá conta, não sabe dos seus direitos. Então, ela não tem tanto para quem e como reclamar. Mas, claro, se ela está passando fome, é porque a mãe, o pai, a família não tem condições. Porque nenhuma mãe, lugar do mundo qualquer, não vai deixar a criança passando fome. Com certeza. E, Frei, como isso chamou tanto a tua atenção, que ter esse centro de reabilitação, como foi começar a pensar nele? Então, em dez anos de Haiti, vivendo sempre no meio da gente, caminhando, a gente vê muita coisa. Não é de uma hora para outra que me surgiu isso. Mas, durante os meus dez anos de Haiti, foram muitas mães que vieram me oferecer os filhos, o próprio filho. E a gente sabe que toda mãe, exceto alguma exceção, toda mãe gosta do filho e quer o melhor para o filho. E no Haiti não é diferente. As mães gostam do filho. Então, quando elas vinham a mim, às vezes eram mães que me conheciam, que eram aí da redondeza, ou às vezes eram mães que eu estava em um lugar que ninguém me conhecia. Mas o fato de ser branco, ser estrangeiro, elas acreditavam que o filho, estando na mão de um estrangeiro, ele podia ter maiores esperanças. E sempre quando o haitiano vê um estrangeiro, digamos, ele deposita um pouco de confiança. Porque sabe que o estrangeiro, possivelmente, tenha mais condições. Então, o fato era esse, que mães vinham me oferecer o filho, ou me entregar o filho, porque a palavra oferecer, talvez seja dura demais. Então, me entregaram o próprio filho. No fundo, elas não queriam entregar o filho, mas elas queriam que o filho pudesse ter uma chance de crescer e viver com o mínimo de dignidade. Então, era esse o fato que acontecia. E, claro, entrando nas casas, vendo as realidades, mesmo aquelas que não estavam entregando, a gente vê a situação, a situação difícil. Você entra nas casas e, às vezes, não tem nem água potável para a criança. Porque, como o Haiti é uma ilha, então, a água próxima às praias, ela é bastante salobra. Então, às vezes, a água potável é difícil. É difícil de conseguir, porque, como a maioria da população mora à beira do mar, então, a água é bastante salobra. Então, nem todos conseguem água potável. E saneamento básico praticamente não existe. Água encanada praticamente não existe. Então, tem todas essas dificuldades. Então, o fato é esse, que muitas crianças, muitas mães querem entregar o filho para que ele possa sobreviver, ter um pouco mais de dignidade. Então, quando a gente ouve que as pessoas, elas realmente, elas perdem as esperanças, porque chega um ponto que o que eu vou fazer? Eu tenho um filho e aí a gente já tem a questão de educação que não chega a todos. Então, até por prevenir os filhos, é difícil, porque a gente julga muitas vezes. Julgar é muito fácil. Então, julga o fato de poxa, já tem um, por que outro, por que outro e por que uma ninhada, né? Mas não é o fato. Aqui a gente ainda não está para julgar, a gente está para entender uma situação que é de vida deles, que por vezes acontece, sim, também no Brasil, em algumas regiões específicas. Mas eu digo que para quem saiu da Serra Gaúcha ir lá para o Haiti deve ser um, algo realmente que mexe. Sim, é uma diferença muito grande. Porque aqui nós, digamos assim, na nossa região, praticamente não temos fome, né? E pode ter algum caso isolado, mas geralmente não tem fome. E aqui tem algumas medidas que são a nível de município e tudo mais, que podem estar auxiliando. Então, são cidades menores também, não se tem algo. Que, bem ou mal, mas nós temos governo, né? Nós temos governo que também auxilia, tem um monte de entidades e tal. E lá, isso não tem. O governo existe, mas ele é muito fraco. E, por exemplo, agora, com o terremoto, o terremoto nessa região foi dia 14 de agosto. Então, faz pouco tempo. Nessa época de desastres, vem bastante doações. Por um pouco, digamos, por alguns meses, depois para, mas vem. Só que, às vezes, quem está lá, lá no final da estrada, nunca vai chegar para eles, porque o caminhão passa e ele é bloqueado antes de chegar, ele é bloqueado nas estradas, acontecem os saques e, às vezes, quem está lá na ponta nunca vai chegar para eles. E a fome continua, né? E quem tem fome não pode esperar. Essa que é a questão. Digamos, quando a gente está com fome, não é fácil, né? Pois é. E dentro, então, dessa ideia, desse Centro de Reabilitação Infantil, Três Anjos, que vocês, o senhor iniciou ele, mas tem pessoas que estão auxiliando. Então, vocês têm o senhor junto com? Sim, na verdade, nesses meus dez anos, nós tivemos outros projetos, projetos até bons, mas eu pensava em algo, digamos, que eu pudesse, eu mesmo, ser mais solidário, porque, digamos assim, um projeto de, como as casas, a beira-mar, o zinco apodrece bastante fácil, então, nós ajudava a trocar o zinco das casas. Mas esse é um projeto, digamos, fez, acabou e pronto, a gente não precisa mais estar lá. Eu pensava em algo que eu pudesse ser mais solidário com as pessoas, e aí veio essa realidade, porque, no início, não foi um sonho meu, existiam três mulheres que tinham esses sonhos, eram duas irmãs e uma terceira. Então, as duas irmãs e mais uma terceira, elas tinham um sonho de fazer uma espécie de orfanato. Orfanato, então, envolve segurar a criança o dia todo. só que, bom, depois dessas mulheres, essas moças aí, mulheres, tiveram o pai delas, que era o sustentáculo financeiro que faleceu, e aí elas não tiveram mais condições, mas elas sempre iam partilhando o sonho delas comigo. E a partir de um determinado momento, por questões pessoais, eu me juntei a esse sonho dessas mulheres, que era criar um orfanato. O nosso não vai ser um orfanato, porque a princípio não vamos segurar as crianças de noite, vai ser só de dia. Mas é a partir desse sonho dessas mulheres e também por inquietações pessoais minhas, vendo a realidade e também ouvindo o evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo vai dizer lá, eu tive fome e vocês me deram de comer. Então, o milagre não é Jesus que vai lá fazer o milagre, mas o milagre é a partilha. E é a partir dessa motivação que nós acreditamos no nosso projeto, porque o nosso projeto vai funcionar se tiver partilha. E eu sei que vai ter partilha, já temos sinais de pessoas querendo partilhar. O milagre é a partilha e a fome não pode esperar. Então, esse é o nosso projeto, essa é a nossa motivação. E vocês já têm um local para que esse projeto aconteça lá? Sim, o local, então, como eu dizia antes, muitos haitianos querem sair do Haiti. E tem muitos casos de pessoas que saíram e deram certo, deram bem. Digamos, uma pessoa que mora nos Estados Unidos sustenta uma família que fica no Haiti. Então, esse projeto de início, não sabemos há quanto tempo, pode ser um ano, dois, vai funcionar na casa de uma haitiana que mora nos Estados Unidos. Então, ela trabalha lá há mais de 20 anos e construiu a casa aí, bom, é para a família dela, mas ela vai ceder a casa dela para esse centro. Que é uma casa, digamos assim, boa, razoável. Que dá para acolher e a ideia é que as crianças cheguem lá de manhã e tenham pelo menos três refeições ao dia? Sim, a ideia, horário é oito da manhã até seis, sete da tarde. Vai ser na cidade Lescai, que é a terceira maior cidade do país, então é um polo regional. Então, a princípio, vai ser só crianças aí da cidade. Claro, tem os que dizem que, ah, quem mais sofre, quem mais está na miséria é as mais distantes, mas também é difícil de poder chegar. Não dá para escolher todo mundo, né? Então, de início vai ser de doze a quinze. Claro, e talvez aqui um incentivo para que um projeto está saindo do papel, mas quem sabe aconteçam outros projetos lá vindo de outras pessoas também. Então, claro que é uma situação porque precisa se pensar nesse povo e ao mesmo tempo tu diz, mas eu não conseguiria acolher todo mundo, mas então faça pelos que tu consegue acolher, que isso já é uma obra grandiosa. E como lá vocês estão se projetando? Porque é para princípio de fevereiro de 2022 vocês conseguirem abrir, é isso? Sim, a ideia é essa, mas agora tem um pequeno detalhe porque como deu terremoto, então essa casa ela sofreu pequenos danos, não foram grandes, não foi na estrutura, mas teve umas paredes que caíram. Então, talvez precisa alguma reforma, alguma coisa, mas isso é questão de talvez, porque aquilo que a gente está anunciando é que começa em fevereiro, talvez vai um pouquinho mais, mas é questão de pouca diferença. E a ideia de vocês, então, a partir de iniciar um projeto como este é contar com o auxílio da população mesmo, das pessoas que se sentem, talvez, porque a gente sempre diz, faça com tantos por cento do teu salário o que tu puder e um pouquinho você pode doar, né? Então, pensando nesse princípio, para quem tem esse princípio, seria bacana a gente também saber como vai funcionar até para poder estar contribuindo. Sim, antes, digamos, é uma inquietação pessoal minha esse projeto, eu me juntei com esse sonho dessas mulheres, mas é uma inquietação minha, porque nós temos a tendência de dar bastante discursos bonitos para cá e para lá, falar bem, digamos, eu posso ficar falando ao Haiti, um monte de gente passando fome, mas e eu? O que eu estou fazendo? Dez anos de Haiti, e o que eu vou fazer? Para que? O que valeu é estudar filosofia, estudar teologia, estudar bíblia e o que está fazendo? E o que eu estou fazendo? Se Jesus diz lá, dai-lhe vós mesmos de comer. Então, a inquietação primeiro foi minha, porque se eu não quiser, quem vai fazer? Quem conhece o Haiti, dez anos de vivência lá? Então, a questão foi minha, pessoal, junto com a realidade. Então, nasce daí. E, ouvindo aquilo que o Evangelho diz, que o milagre é a partilha, nós pensamos nessa possibilidade de pessoas, de qualquer parte, poderem doar algo em torno de 30 reais mensais. Que, eu acredito, para quem tem um salário digno, 30 reais não vai fazer falta. Então, a ideia é essa, 30 reais mensais por um período, a gente diz, seis meses ou renováveis até que a pessoa achar conveniente. 30 reais ou conforme as possibilidades. Claro, e quando a gente pensa que vocês vão estar lá numa sessão em três para dar andamento ao projeto, mas tem mais algum suporte, tem mais freios por lá que podem auxiliar, como é que está essa questão por lá também? Sim, é que depois a gente vai começar a fazer redes de solidariedade e tal, de voluntariado, até porque num dos pontos é a questão da saúde, então vamos ter que buscar voluntários na questão da saúde, porque entre os princípios que a ONU coloca para crianças e adolescentes, a questão da educação, saúde, alimentação, moradia, então todos esses princípios a gente vai levar em conta, então a gente vai ter que contar com parcerias, mas o projeto digamos ele vai se desenvolvendo, porque na prática ele ainda não começou, então vai ter muitas questões que vão surgir na prática. E aí vão resolvendo conforme elas aparecem. Conforme elas aparecem. O importante é começar. O importante é começar e o importante não é tanto criar estruturas, mesmo estruturas jurídicas e tal, porque senão a gente vai se perder nessas coisas, e o importante é o foco nosso, o primeiro foco é aquele, dar pelo menos três pratos de comida a cada dia para as crianças. Depois a gente vai organizando as estruturas, a questão jurídica, aí também temos que ver como vai ficar, mas o foco primeiro é aquele, depois a gente vê. Tá certo. Então, Freire, a gente vai continuar falando, inclusive para a gente saber como podemos começar um auxílio, até porque canais a gente pode estar fazendo a nossa contribuição, e fica conosco, porque o nosso papo vai continuar aqui. Então, a seguir, nós retornamos com o programa Algo Mais. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Viva! Viva o consumo consciente. Viva! Viva a cooperação. Viva a sociedade alternativa. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Cicred rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Cicred onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercado os 10 anos e você de carro novo. A cada 100 reais em compras você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados há 10 anos inovando para melhor te atender. 80ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata Dia 12 de outubro às 15 horas Transmissão pela Conecta Mais TV Apoio da Transmissão Átria Carnevale Imóveis Contabilize Serviços Contábeis Funerária Dec Giovanni Justi Supermercado São Pelegrino TMZ Pedras Decorativas Zifarma Farmácias Seres de Luz Em busca da sua caminhada plena Terapias que fazem compreender vivenciar neutralizar e conectar-se à essência Prana Prana Energia Vital Ótica Ótica Bem Ver Nossa missão é vestir olhos com saúde beleza e conforto oferecer as mais diversas peças em joias relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa Ótica Bem Ver A Manf traz tradição em seus produtos A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis Faça valer o seu momento Manf Produtos Alimentícios o sabor que faz a diferença Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite e hoje estamos falando sobre solidariedade e um modo de viver Estou aqui com o Frei Sérgio Defende que está com toda essa ideia do Centro de Reabilitação Infantil Três Anjos lá no Haiti e sim explicando o porquê com toda a sua vivência né Frei Sérgio dentro de 10 anos lá sabendo o que acontece realmente o como é importante pensar em formas de ajudar ao próximo a questão da solidariedade a gente sabe que isso é bem dos freis franciscanos né é dos capuchinhos que na realidade tem toda essa essa ideia da solidariedade né Frei é eu acredito também que antes de ser dos freis antes de ser quem é cristão católico de alguma religião a solidariedade ela é da pessoa humana ela é do nosso ser humano nesse mundo então a solidariedade é um princípio que envolve a todos quem é cristão quem é de religião ou quem não é a solidariedade faz parte do ser humano esse é o ponto chave e é por isso que a gente está acreditando nesse projeto né contando com a solidariedade e pra mim existe uma diferença entre solidariedade e caridade porque caridade é uma coisa que a gente digamos dá e pronto lava a mão e se retira é uma coisa pontual é é uma coisa de cima pra baixo já a solidariedade ela é vertical porque eu me coloco com o outro então nós a nossa palavra que usamos é a solidariedade por isso solidariedade o modo de viver existe o contrário de solidariedade que a gente não precisa falar então o nosso foco é na solidariedade porque esse nosso projeto ele está pensado e quem faz o bem a gente sabe que quando a gente faz o bem a gente se sente bem então claro quem vai ser o beneficiado as beneficiadas vão ser as crianças lá no Haiti mas quem se contribui a participar desse projeto também vai se sentir bem porque com a sua participação com a sua colaboração crianças que hoje estão vivendo com fome podendo morrer por causa disso elas vão ter uma esperança e o nosso centro de reabilitação três anjos talvez seja a última esperança para muitas crianças quando a gente fala de reabilitação aqui a reabilitação às vezes a gente pode confundir com digamos pessoas que tem algum problema de alcoolismo drogas etc vai lá para se reabilitar não a nossa questão lá no Haiti é a reabilitação da fome a criança que está passando fome está desnutrida e isso vai gerar consequências para o resto da vida então nós queremos tirá-la dessa situação de fome então a reabilitação é essa que a gente está propondo e a solidariedade sim contamos com a solidariedade de cada um porque é a partir disso que o projeto vai se desenvolver por enquanto não existem outros projetos o projeto que existe para angariar fundos são de pessoas simples de pessoas normais de pessoas de qualquer lugar porque nós acreditamos que gente simples gente comum quando coloca as suas potencialidades juntos pode transformar realidades pode transformar realidades de fome de miséria e realidades de vida e realidade de felicidade então nós acreditamos nisso e por isso que vamos criar este projeto tá certo e agora como a gente fala que tem principalmente para a fome que esse projeto está acontecendo é contra a fome que se passa por lá eu gostaria que a nossa produção colocasse uma imagem aqui que a gente vai colocar agora e também no final do programa para vocês quem quiser anotar e poder conversar com o Frey porque a ideia desta doação que a gente fala é que aconteça a partir de uma conversa com o Frey antes para que você possa compreender tudo como acontece e provavelmente depois nas redes também vocês vão estar colocando imagens e tudo mais desse projeto acontecendo até para que as pessoas possam ver que sim vão ter pessoas sendo ajudadas então produção consegue para minha isto muito obrigada então aqui pessoal vocês encontram o Pix que pode ser feito que é uma conta direta do Frey Sérgio o 000 762 650 99 que aí você pode fazer de qual valor você puder fazer então não necessariamente os 30 se as suas condições não chegam a 30 reais mas fazer o que for com certeza será bem-vindo mas antes disso você pode entrar em contato com o Frey Sérgio para combinar tudo certinho como funciona e até saber um pouquinho mais antes de fazer esse Pix antes de estar passando essa então tem o WhatsApp que é o mais 509 4733 5036 ou também você pode entrar em contato por e-mail sdefende arroba gmail.com e você também pode procurar o Frey Sérgio nas redes sociais então no Facebook como Sérgio Defende né então todas as possibilidades e daqui um pouco se sentiu chamado e faz questão de fazer essa colaboração também porque a gente sabe quantas coisas o pessoal nos pede um auxílio mas não tem realmente um fundo de verdade sabemos que quantas vezes a gente está aqui no nosso comércio e alguém bate e alguém não se sabe aonde pedindo um auxílio e depois a gente descobre que não que não era verdade então quando a gente sabe um fundo né sabe que existe uma vivência que é uma pessoa daqui fazendo um projeto lá a gente pode confiar com tranquilidade né Frey Sérgio é e essa questão da confiança e da comunicação ela é importante então o nosso meio para estarmos em contato com os participantes que já existe já tem gente participando então a gente pensou o seguinte todo mês no dia do aniversário da pessoa então a gente manda uma mensagem claro pode ter mais né mas nesse dia é sagrado então eu mando uma mensagem uma foto alguma coisa agora que ainda não começou aí claro depois que começar o projeto aí vai ter fotos de lá vai ter algum vídeo vai ter alguma coisa então nós vamos estar sempre em contato e também para depois que começar se alguém quiser ter a prestação de contas vai estar disponível a prestação de contas tá certo e Frey Sérgio como a gente vê que fala também sobre não só a educação quanto a questão da educação e fome a gente fala sobre saúde também como lá o pessoal tem por exemplo vocês vão receber crianças em estado de desnutrição e como realmente vai ter um auxílio de alguém que pode que vocês vão fazer esses contatos e ver pessoas que podem se doar também no setor da saúde mas é normal ver realmente a questão da desnutrição crianças doentes por causa disso sim é normal e eu sou testemunha disso eu já vi crianças nós tínhamos lá nós construímos um posto de saúde e eu não era o responsável pelo posto de saúde mas estava sempre por lá ajudando na administração etc eu já vi crianças que morreram na minha frente e digamos de coisas que a gente não sabia mas no fundo a desnutrição a falta de proteínas pode ter sido a causa de morte de muitas crianças na minha frente nos meus olhos então a gente viu bastante isso então são questões bastante fortes mas é a realidade então eu vivi isso então por isso estamos propondo este centro no fundo este centro vai ajudar a salvar algumas vidas com certeza e considerações sobre todo esse papo sobre essa vivência lá e para o teu retorno também porque teu retorno com certeza está sendo bem aguardado e até mesmo porque a gente sabe falou agora poxa nós tínhamos uma casa disponível e agora ela precisa passar até por algumas reformas para poder ser utilizada pelo fato de ter tido o terremoto então o que o que podemos pontuar entre tudo isso para a gente seguir com a nossa com a nossa noite então bom o meu retorno para lá então vai começar quando eu retornar e a ideia é final de janeiro por aí porque tem toda essa questão da pandemia e também o Haiti ele com a morte do presidente já vinha isso de antes também algumas gangues estão surgindo várias até inclusive mas isso mais na capital então tem um pouco esse problema às vezes as fronteiras são fechadas por alguns dias então tem toda essa questão de insegurança mas é claro que eu vou voltar para lá uma hora vai dar certo então o projeto é fim de janeiro início de fevereiro do ano que vem fazer uma reforma lá na casa e para isso claro vai ter gente lá do Haiti mas por exemplo eu tenho um casal do Canadá o Daniel a Helena que já vieram fazer trabalhos voluntários lá que estão esperando a minha volta para irem lá juntos e fazer essas reformas o Daniel ele é um daqueles um pouco faz de tudo então ele é marceneiro ele é eletricista ele faz encanador ele faz um pouco de tudo então é uma pessoa um casal que vem de longe lá do Canadá e vai lá para auxiliar um mês dois meses de início que bonito de ver essas possibilidades é interessante que o Haiti nos meus dez anos muitas pessoas foram lá para passar seis meses quinze dias uma semana e as pessoas sempre saem de lá melhores mesmo às vezes chega lá vê a situação um pouco daquele jeito no início se assusta mas quando começa a entrar em relação com as pessoas e tal mesmo que por causa da língua não dê para conversar mas as relações acontecem mesmo não falando então quando as pessoas saem de lá elas saem diferentes e o Haiti faz bem para as pessoas que o visitam fez muito bem a mim e fez bem para outras pessoas que foram lá por pouco tempo então o Haiti faz bem para quem vai lá para quem passa uns dias lá e vai fazer bem também com certeza para aqueles que puderem participar desse projeto quem vai participar não está apenas dando uma pequena doação dando trinta reais digamos ou conforme as possibilidades mas quem se engajar nesse projeto está participando de um projeto que é um projeto de vida é um projeto de esperança e como eu dizia antes esse projeto Centro de Reabilitação Infantil Três Anjos pode ser a última esperança para muitas crianças é isso aí então eu vou pedir para a produção colocar mais uma vez para nós o cartão do Centro de Reabilitação e pessoal para quem quiser então anotar aproveitar a imagem que está na tela esse conteúdo esse programa também ficará postado então para quem quiser copiar voltar o programa e copiar depois os dados se você não quiser realmente fazer primeiramente o Pix já fazer uma transferência o interessante é que pelo menos você possa conversar com o Frei Sérgio e tirar as suas dúvidas ou conhecer um pouquinho mais do projeto porque nessa uma hora nós conseguimos falar bastante nós entendemos de que tudo isso é necessário que é um momento muito difícil para quem está passando e a fome tem pressa né quando a gente pensa nas crianças quando a gente pensa nos adultos também que acabam sendo acometidos por isso e olhar para os seus filhos e não poder dar condições dignas e como o Frei Sérgio bem coloca aqui quantas mães que chegam até ele para entregar as crianças ou para para que pedindo assim um socorro um pedido de socorro né Frei Sérgio sim então eu gostaria de deixar aqui para que o senhor faça suas últimas considerações desta noite então o projeto está aí está lançado não tem mais volta vamos fazer esse projeto e nós acreditamos nisso que a gente falou na solidariedade na partilha porque o milagre está na partilha e quem tem fome não pode esperar então esse é o nosso modo que vamos implementar esse projeto e eu tenho certeza que ele vai dar certo porque estamos engajados nisso já tem bastante gente se interessando e nós convidamos para que outras pessoas também possam fazer parte desse projeto eu ando nesses últimos tempos aqui por Nova Prata Nova Baçano indo um pouco em Porto Alegre também mas até alguma visita eu posso fazer caso alguém queira saber mais do projeto então estamos aí podemos visitar e o grande meio de comunicação hoje é o WhatsApp então funciona tanto aqui como lá no Haiti com o mesmo número então esse vai ser o canal de comunicação de trocar notícias e de dar todas as informações possíveis então acreditamos nesse projeto e contamos com a participação de vocês também porque fazer o bem faz bem isso mesmo e então agradecendo a sua presença Frey Sérgio em estar aqui conosco trazendo esse projeto tão bonito que é tão especial num dia tão especial de São Francisco de Assis e agradecendo sua presença agradeço a quem nos acompanhou nesta noite convido para que continuem na Conecta Mais e até amanhã às sete da noite Tchau Tchau Tchau